E aí, seus malacabados, bom? Eu tô bom demais. Tô aqui numa Classic 350. E eu quero dizer aqui pra vocês qual a minha expectativa pra Royal Winfield nesses próximos anos. Quero pedir pra você já deixar logo o joinha. Se você já é inscrito no canal, verifique a sua inscrição porque o robô desgraçado do YouTube tá tirando de vocês, hein, Vi? Se você gostar desse conteúdo e ainda não é inscrito ou inscrita, considera aí a se inscrever. Tá bom? No pior canal do YouTube. Ó, se você já é inscrito e quiser me ajudar a fazer esse conteúdo louco aqui, vai lá no apoia.se.br Ah, Chico Sepúlveda. Ah, me segue lá no Instagram, gente. Eu publico toda hora, tá? Tô publicando promoções dos meus patrocinadores. Então vale a pena. Vai lá no arroba Chico Sepúlveda. Beleza? Bom, Royal Winfield. O que dizer desta marca centenária, né? Há 121 anos fazendo motocicletas e os caras ainda fazendo a moto, assim, nesse perfil clássico que alguns não gostam, né? Algumas pessoas não curtem. Eu, particularmente, adoro. Tanto que eu tenho duas. E eu tô testando esta aqui que eu fiquei apaixonado também. Uma moto que faz parte aí da história do motociclismo global. Minha perspectiva é que é a melhor possível, tá? A Royal Winfield, ela, ano passado, ela anunciou que a partir de 2022 iria lançar aí, acho que oito modelos, enfim. Mas tiveram problemas no final do ano passado com o C19. Isso atrapalhou muito a produção de motocicletas. Isso foi um baque pra eles. Mas não foi legal. E acabou atrasando aí toda a entrega de motocicletas no decorrer de 2022. E eu entendo totalmente essa dificuldade. Não só a Índia teve, como a China também. Mas a minha perspectiva pra Royal é a melhor possível. Você que tá me assistindo, vocês sabem que eu sou um cara bem criterioso. Não é porque eu sou patrocinado da Royal Winfield Campinas. Eu tenho duas motocicletas. E, com certeza, se eu não entendesse como uma marca próspera, uma marca que tem aí um valor no mercado e que cada vez mais tá buscando melhorar, corrigir os erros. E olha que corrigiu o erro mesmo. Entender o perfil do consumidor fora da Índia. Porque eu entendi que quando eles, há uns 5 anos atrás, eles ainda tinham uma certa dificuldade. Até menos, né? Até uns 3 anos atrás, eles tinham dificuldade pra entender o perfil do usuário de motocicleta fora da Índia. E eles teimavam um pouco. Agora não. Eles tão querendo avançar pelo globo com suas motocicletas clássicas, seguindo o perfil clássico e cada vez mais entendendo o consumidor global. E aí, quando a gente fala aqui no Brasil, também. E quais as especificidades do nosso mercado, as dificuldades que a gente tem também. E aqui no Brasil, entregando motos com um preço um pouco mais justo. Eu não digo que são motos baratas, mas quando você compara a motos de outras marcas, e eu não tô falando de cavalaria, torque, nada disso não, tá? Eu tô falando de moto mesmo. O prazer que você vai ter em rodar na moto. Você ter uma moto pra se deslocar com economia. Então, as motos da Royal aqui no Brasil são motos muito acessíveis. E motos pra pronta entrega. Sabemos que nós temos aqui no Brasil a Royal, tem dificuldade logística ainda pra algumas peças. E isso por causa, e eu tenho que relativizar, gente, porque não é uma farsa. É um fato. A Royal India teve muito problema. Teve que parar a fábrica no final do ano passado. Isso atrasou muito a produção, toda a cadeia produtiva deles. Que eu acredito que em 2023 isso melhore e muito. Até porque eles estão aí pra montar as motos aqui no Brasil. Isso é um ponto muito positivo. Então, a minha visão da Royal é a melhor possível. Principalmente com as novas motos aí. As motos que estão pra chegar. A Futura Hunter 350, que vai usar esse mesmo powertrain. Exatamente esse powertrain da Classic 350. Da Meteoro 350. E vai ser uma moto que vai competir aí com Twister, com Phaser. É uma moto muito legal, com preço muito bom. E a Futura Super Meteoro, ou Meteoro 650, a gente não sabe o nome. Essa, com certeza, vai pra minha garagem. Assim como a Himalayan 450, que tá prometendo aí um motor com 40 cavalos, ou mais de 40 cavalos. E vai mudar muita coisa também no mercado nacional e global com essa motocicleta. E todas as motos entregando ABS, segurança, estilo. E num preço muito convidativo. Principalmente quando a gente fala de Brasil. Que as motos estão num preço absurdo. Então, o meu pensamento. Você que já tem uma Royal. Eu digo, continue na marca, acredite na marca. Você que ainda tá com dúvida. Observe então. Mas, eu, particularmente, eu estou muito empolgado com a Royal Winfield. E com esses lançamentos que estão chegando aí. E digo pra vocês. Se eu já tenho duas motos da Royal. Pode ter certeza que vai vir uma terceira aí. Até 2023. Deixem seus comentários. Quero saber o que vocês pensam. Quero também que vocês façam as críticas. É válido que... A gente não pode só jogar confete. Mas, vale a pena você deixar a crítica. Tá bom? Um beijo pra vocês. Muito obrigado. E eu tô aqui, ó. Na Royal Winfield Campinas. Essa moto já tá à venda. Todas as cores. A partir de 20.990 até 23.990. Beleza? Entre em contato com o pessoal. Manda pro Brasil inteiro. E tem negócio. Beijo. Valeu. E essa aqui é uma singela homenagem. E agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora. E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.